Oi, bom dia, vamos para a nossa última aula da apostilha, nossa última aula da apostilha Ciências, mas é uma aula interdisciplinar, porque vai desde a conscientização, de cuidado no meio ambiente, então nós vamos ver sobre o cuidado com o lixo, lixo, resíduos e cidadania, esse é o nosso tema, é o tema da nossa aula de hoje. Então é uma aula que permeia, passa por várias outras disciplinas. Nós podemos e devemos nos responsabilizar com a diminuição da produção de lixo. Para isso, basta aplicar as atitudes chamadas 5Rs. Aqui nós temos o primeiro R de repensar, o que significa? Significa observar se você pode diminuir a quantidade de lixo que você produz. Porque todos nós produzimos lixo, quando chega no final do dia, nós já produzimos bastante lixo. R de repensar significa não comprar coisas necessárias. Então se você não precisa, você não compra. É uma questão de comprar o que realmente é necessário. R de reduzir significa diminuir o consumo de produtos e consequentemente a quantidade de lixo que produzimos. R de reutilizar significa usar de novo. Quantas vezes pudermos, antes de adquirirmos algo novo. Então se você tem uma coisa que ainda dá para usar, você vai usando aquilo ali até que não dê mais para ser utilizado. Porque você realmente precisa de um novo. R de reciclar significa dar um novo destino de um certo processo para reaproveitar os materiais, como vimos com as garrafas pés. Então nós também, a gente vê com algumas outras latinhas, a gente vê muitas pessoas comprando, aquele pessoal que compra dos caras. Então dá um outro destino a esse material. Se possível, assista o vídeo abaixo para saber mais sobre. Eu vou disponibilizar no grupo o link do vídeo. Vamos para a nossa próxima. Saiba mais. Cada tipo de material que é depositado no meio ambiente leva um determinado tempo para se decompor. Quer dizer, para deixar de existir, se misturar na natureza novamente. Então, para se decompor. Veja o tempo aproximado de decomposição de materiais, de alguns materiais depositados no solo. Então vamos lá. Tempo de decomposição de alguns materiais. Desse lado da tabela nós temos os produtos. E desse lado nós temos o tempo da decomposição. Então vamos lá. Papel e papelão. Leva de três a seis meses para se decompor. Tecido de fibras naturais. De seis meses a um ano. Madeira pintada, cerca de treze anos. Plástico, cerca de quinhentos anos. É bem... Olha só, vamos até grifar para gravar tanto que o plástico demora para se decompor. Vidro, em torno de um milhão de anos. Um milhão de anos, olha. Lata de alumínio, de cem a quinhentos anos. Jornal de dois, de duas a seis semanas. E a borracha é por tempo indeterminado. Quer dizer, não se sabe. Não tem determinação com precisão, quantos anos. Sabe-se que é indeterminado. Não tem nem... Vai demorar muito, né? Vamos para o nosso próximo... Agora para o nosso slide de atividade. Numere as frases de acordo com os R's que lemos no texto acima. Então, um, repensar. Dois, reutilizar. Três, reduzir. Quatro, reciclar. Cinco, recusar. Então, vamos lá. Aí você vai ler aqui. Significa não comprar coisas necessárias. Você vai e volta aqui, olha. Vai voltar seu slide aqui. E vai ver qual desses R's é aqui. Por quê? Nós temos a numeração aqui, olha. Se essa frase estiver de acordo com cada um. Um é repensar. Número mais. Se essa atitude aqui fazer parte do repensar, você vai colocar o um. Se não, você vai procurar qual é dele que faz parte. Entendeu? Aí significa observar se você pode diminuir a quantidade de lixo que produz. Significa dar um novo destino depois de certo processo para reaproveitar os materiais. Aqui nesse parênteses aqui, olha. Significa usar de novo, quantas vezes pudermos antes de adquirirmos algo novo. Então, aqui nesse parênteses aqui também você vai colocar um, dois, três, quatro ou cinco. Aqui significa diminuir o consumo de produtos e consequentemente a quantidade de lixo que produzimos. Aqui também você vai colocar um parênteses. O número de acordo com cada um destes aqui. Tem que ler novamente. Eu não vou fazer essa leitura agora. Vou deixar para vocês. Voltar, releia a frase aqui, olha. E volta lá no slide. Volta lá na página, nessa página aqui, olha. E procura qual é. Significa observar se você pode diminuir a quantidade de lixo que você produz. Esse é o repensar. Vamos fazer isso aqui. Olha, significa observar se você pode diminuir o R de repensar, diminuir a quantidade de lixo que você produz. Vamos lá. R de repensar. Vamos ver qual é o número de repensar. Repensar é o número 1, né? Então, vamos voltar aqui para a gente confirmar. Repensar, tá? Número 1. Vamos procurar ele aqui. Significa observar se você pode diminuir a quantidade de lixo. Então, você vai colocar aqui, olha. Vai colocar o número 1. Aí, dessa maneira que eu respondi esse, vocês vão observando e respondendo os outros. Agora, vamos para o número 2. De acordo com a tabela de decomposição de alguns produtos, responda. 1. Quanto tempo leva o plástico para se decompôr no solo? Então, você volta aqui. Olha, plástico, leva quanto tempo? Aí você vai colocar, leva cerca de 500 anos. Aqui, novamente. Agora, qual produto que tem o tempo indeterminado para se decompôr no solo? Você volta, você vai encontrar. Indeterminado a quem? Olha, o tempo indeterminado, produto, a borracha. Vamos voltar agora. Converse com sua família e escreva algumas atitudes que vocês realizam ou poderão realizar para diminuir, para diminuição da produção de lixo de acordo com o que você aprendeu. Então, você vai de acordo com o que você aprendeu, poder reutilizar o produto. Quando você reutiliza alguma coisa, eu, às vezes, reutilizo potinho de sorvete. Eu gosto de, eu lavo os potinhos de sorvete e reutilizo aquele sorvete que a gente compra de um quilo. Normalmente, eu reutilizo os potinhos, algumas latinhas de margarina também que eu reutilizo. É claro que tem embalagem, né, gente, que, por exemplo, a embalagem de escala é uma embalagem muito difícil, né, de a gente estar descartando. Poderia vir em outra embalagem, acho que tem embalagem, assim, que não tinha necessidade de vir, mas a forma da indústria, né. Nós não temos esse poder de estar mudando isso, mas a gente pode estar observando também que existiam outras formas de embalagem, embalagem de produtos. Então, essa é a nossa última atividade que vocês fazem com bastante carinho. E aí, nós temos a atividade de arte que vocês podem estar fazendo, quem puder fazer, pode fazer e postar, ok? Um beijo e até a próxima apostila, a próxima aula. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida, para conversar sobre a atividade.